Enquanto o campo da Curuzu recebia alguns reparos, às margens do gramado os jogadores faziam o possível para não deixar a bola cair. Um futevôlei bem descontraído, para entrosar os novos contratados com aqueles que já estão há mais tempo no clube. Só que a atividade também marcou o reencontro de alguns bicolores com ela, a bola. Jairinho não sabe o que é jogar futebol desde maio deste ano, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo. Depois de tanto tempo afastado, finalmente ele voltou a dar aquele sorriso. Desde o dia da contusão, a gente vem trabalhando na parte de fisioterapia todo o tempo para voltar com o grupo. Quando a gente volta, a gente sente uma felicidade muito grande, então a gente tem que passar isso aos companheiros que a gente não se abateu com a lesão. Jairinho não é o único empolgado com o retorno aos trabalhos. Além dele, este ano outros quatro jogadores também penaram, cuidando de lesão. Só que agora todos eles contam os dias para voltar a jogar. O goleiro Paulo Wanzler também sofreu com o rompimento do ligamento no joelho. Só que o problema dele foi no direito. Recuperado, o goleiro está em fase de readaptação. Eu já tenho uma certa experiência nessa lesão que é ruim, é a minha segunda. E eu sei que a partir do quinto mês, dependendo do que os médicos falarem, eu já posso estar apto a poder jogar. Na mesma situação estão o zagueiro Adson, que não treinou, o goleiro Paulo Rafael, vítima de uma contusão no ombro direito, e o volante Billy, que machucou o menisco do joelho direito. É, em 2012 a vida deles não foi fácil. Todos frequentaram o departamento médico do clube. Mas a partir do ano que vem, o número de atletas lesionados na Curuzu deve diminuir. Pelo menos essa é a expectativa de quem cuida da saúde dos jogadores. Todo esse investimento que vai ser feito do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de fisiologia, ele vai com certeza inserir para a gente um resultado excelente de trabalho. Legenda Adriana Zanotto